Estão na altura aí do queijo buí, Armando Caia, Armando Caia, 892KM, pois é só passar a terceira no tapetão que começa do B.O. O tampeto passa a cera ou o pijo pega. As coisas pegam do para-brisa, parou de chover. Fim de obras, mas o começo de um desastre. Por que o menino estava com sono? Por que ele não parou no posto, moço? Cadê? Para lá, já resolveu o B.O.? Cadê o B.O.? Cadê o B.O., moço? Oi, destombaram já o caminhão? Ah, não brinca com esse carrinho aí. Estão me tirando. Ah, está mal no cu. Parou esse tempo todo para isso. Ah, está mal no meu cu mesmo. Negativa, negativa, negativa agora. Uai, 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 morreu mesmo, hein? E aí, uai... Não, não se pula em cima do bêbinho, cara. Pô, vei, tudo pula em boa. Uma motoca... Ii... A moto não foi em boa não, hein? É pra acabar! Bom, estou no suco aqui, mas aconteceu. Está ali na frente ali, ó. Opa! Opa! Nossa, Jão, olha lá como é que... Olha aquilo ali, gente. Olha só como é que o carro chocou. Vou andar devagar para arrumar. Olha lá, olha lá. A hipoca fedendo.